Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe. Eu quero pedir um favor pra você. Vai lá no meu novo canal, se inscreve lá. Fui lá no meu irmão lá, fiz cabelinho na régua. Fez? Não fez um corte estranhão. Vou fazer um show ainda e fiz o bigodinho do Madruguinha aqui, ó. Então vai lá, tem um vídeo lá no salão do meu pai lá. Fiz o seu bigodinho do Madruguinha. O Madruguinha aqui. Tá normal, porra. Não, é que ele tirou aqui em cima. Eu falei, é o Madruguinha, Madruguinha. Mas vai lá. Madruguinha aqui, é costal, aqui, ó. É, mas vai lá. Eu vou deixar o link aí e vai no canal da Lins. Tá quase 100 mil, hein? Tá quase. Quase vai chegar pra lá. É uma plaquinha, meu. É. E no Baita Canal vai ser o Cortes do Futirinhos. Então vai ser Baita Canal, Cortes do Futirinhos. Eu queria fazer um jogo lá, jogar umas lives no Manifo. Mas pode fazer, mano. Pode tentar depois, pra frente. Pode. Pra frente a gente conversa. É. Mas nesse vídeo aqui a gente vai fazer o quê? Piores comparações do futebol. Por quê, né? Maravilhoso. Vocês lembram o que a gente fez aí semana passada? Sobre o Pedro lá, o Luiz Roberto. Sim, que... Tava empolgadaço. Com aquele jogão. Teve cara falando que ele não falou isso. Ele falou categoricamente. O Pedro é melhor que o Lewandowski. Ele disse essa frase. Vou dar a dizer aqui pra você. Tem certeza? O melhor do mundo hoje. Sim, o melhor. Em matéria de qualidade, de atributos, sim. Mas, cara. Não precisa. Você não precisa... Ninguém tá contra o Flamengo nisso. Porque os caras se ofendem como se estivessem contra o Clube. Não, mas não ofensa, cara. Você compara um... O Pedro deve ter ficado puto com isso. O moleque novo com... Hoje, o melhor do mundo, a gente vai ganhar a bola lá pra Viola. O cara tem 250 gols em 270 jogos. E a gente botou os números ali. Você vê que, pô, se você é flamenguista e ficar puto por achar o absurdo... Aí você recama de clubismo dos outros. O Pedro não é melhor que o Lewandowski... Aí você é burro. Vai a merda. Vai a merda. Tá, mas vamos lá. Baseando nesse... Nesse chamariz... A gente já abre justamente com o Pedro Lewandowski. Aí uma comparação... Eu acho que... Como é que eu falei? Inspiração? Show. Sim. Comparação totalmente descabida. E são essas comparações descabidas que a gente trouxe aqui. E aí a gente vai voltar... Porra, já teve algumas comparações estranhas aí, né? E aí a gente lembrou do René Simões. O cara lá que falou que o Neymar está criando... Estamos criando monstros. Sim. Ele também comparou... Ano passado. Exatamente. Falou que Bruno Henrique, o Domingão, é melhor tecnicamente que Cristiano Ronaldo Santos Aveiro. O pai. Eu acho que aí a disparidade até, sei lá, não é... Sei lá, é tão grande quanto o Pedro Lewandowski. É, e a gente tem que lembrar também que o Cristiano Ronaldo nem ficou sabido. Eu acho disso, né? Mas ele ficou sabendo de outra. Do Renato Gaúcho, o Portalupe, técnico do Grêmio, com ele próprio. Por quê? Na época do... Antes do Mundial, o Renato tinha dado umas declarações zoando, mas falando... Não, eu fui de alguém mais que ele. Ele comparou, falou... Eu fui melhor que o Cristiano Ronaldo. Fui melhor que o Cristiano Ronaldo, mais habilidoso, não sei o quê. Fiz mais gol, mentira, né? Mas beleza. E aí teve a tal da final do Mundial. E foram falar com o Cristiano Ronaldo. Foi. E o Cristiano Ronaldo falou assim... Ah, o técnico do Grêmio jogou na Europa, né? Na Roma? Não tem um ano? Fez quantos gols? Um. Ah, tá. Ah, tá bom. Ah, ele é melhor sim. Ou seja, uma comparação descabida. O Renato Gaúcho era foda. Jogava muito. Ah, não dá, né? Claro, não dá. Segura aí, gente. O Renato Gaúcho foi um craque jogando. Muito, muito bom. Muito bom. Mas nada comparado ao Cristiano Ronaldo, cara. Não dá pra comparar. Fora que o Renato não ganhou título pela seleção. Cristiano Ronaldo, sim. O Renato acho que ganhou a Copa América. Mas o Cristiano não ganhou uma euro, né? É o maior atireiro da seleção portuguesa na história. Olha, a gente tá combinandinho. Agora eu percebi. É verdade. É o maior atireiro da seleção portuguesa na história. Ganhou o título mais importante da história da seleção portuguesa. Ah, tá machucado na final. Não importa. Foi a artireira da Euro. E é o melhor jogador da história da seleção portuguesa. E também o, ou um dos maiores da história do Real Madrid. E artilheiro desde que chegou na Juventus. Artilheiro do time todo ano. Outro do Flamengo aí. Vamos gastar o Flamengo de vez, né? Sim. Que eu não lembro quem que foi que comparou o Gerson com o Didi. Puta, é verdade. O Didi. Didi jogou no... Mas, teve a comparação Gerson e Didi aí. E vamos lá. O Didi, salvo a comparação. O Didi parece com o Iniesta. O Iniesta, o jeito de jogar, você pegar os lances do Iniesta e voltar no tempo, entender a realidade, e ver os lances do Didi, o jeito que ele batia na bola, o jeito que ele passava o pé por cima da bola, o jeito que ele dava os passes, é muito parecido com o que o Iniesta fez. Porém, o Didi tinha um atributo melhor do que o Iniesta, que é a finalização. O Didi cobrava faltas maravilhosas. Olha a seca. E chutava muito bem. Então, assim, ele foi mais artilheiro do que o Iniesta, tá? Não era o Didi que era o ídolo do Pelé? Não, o Pelé era o Zizinho. Mas o Didi era o cérebro da seleção brasileira em 58 e em 62. Já veio, hein? 30 e 34 anos. Ele foi bicampeão do mundo, já veio. Ele e o Newton Santos. Mas enfim, o Didi era um monstro. O Gerson, com todo respeito ao Gerson, acho ele ótimo. Mas ele não ilustra a chuteira do Didi. Nem pelo tamanho do Didi historicamente, mas de qualidade de jogo. E o Didi não tinha nada a ver com a posição do Gerson. O Gerson é um segundo volante, né? É aquele meia central ali. E o Didi era tipo um camisa 10. Um construtor. Era um meia. Genial. Era outra coisa. Não tem nada a ver com a posição do Gerson. Agora, Eduardo, as próximas duas aqui, vamos começar. Essas duas aqui foram as... Não, não, não. Mais gostosas. Essa aqui eu queria passar o vídeo, cara. Eu vou tentar botar um pedacinho. Será que não pode? Um pedacinho. Globo, por favor. Não arrisca, não. Globo, por favor. Globo, por favor. Não, 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 não. Não, 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 não. Não parece que corre, mas corre. Por quê? Eu gosto de fazer a bola andar. Do bem, amigos. O São Paulo, depois daquele jogo contra o Botafogo no Morumbi. Que teve um baita do lance do Ganso. O Ganso fez o lance sensacional, mas... Bota ao contrário, Leonardo. Vai estar com a perna direita. Não foi gol do Ganso. Ao contrário, o Cascão vai botar. E naquela época, tínhamos lá o Sidorff. O Sidorff estava no Botafogo. E aí veio a primeira comparação. Com o Zidane. Com o Zidane. Era a primeira comparação. Ele joga... Porque assim, o lance foi maravilhoso mesmo. Uma jogada incrível. E ele fez uma jogada passando pelos caras. Quase fez um golaço, a bola não entrou. E foram falar pro Gavão. Gavão, você narrasse. Se fosse o gol, ele falava. Olha o que ele fez. Que foi tipo do Ronaldinho lá contra... Acho que foi do Venezuela. Que deu chapéu. Foi. A estreia na seleção. Show. E o do Ganso foi bem lindo. Foi um lindo o lance. Mas... Aí o Sidorff estava participando bem amigos esse dia. E aí... Tá o Alberto, ele é na Júnior. A galera lá. Não, mas ele tem o nível do Zidane. E o Sidorff só... Não, 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 não. Não, não. Eu também gosto de fazer a bola andar. Andar. O português do Sidorff foi maravilhoso. Gosto de fazer a bola andar. Também gosto de fazer a correr. Não, não. Mas o Ganso... O Ganso... Seria tipo um Pirlo. Não. Não, não. O Pirlo parece que corre... Não parece que corre, mas corre. Não, eu também gosto de fazer a bola rolar. Andar. E andar. O Pirlo parece que não corre, mas corre. Foi uma das comparações mais gostosas da história do futebol. Porque o... Eu acho que fez mal pro próprio Ganso. Foi porque... Gente... Ninguém ali fora o Sidorff ia mandar essa na lata. Porque os caras... Geralmente quando vai nesse programa... É aquela lambenção de bola. O cara levanta a bola, blá blá blá... Passa lá... Chega a bola... Sim, sim. Se fosse outro... Não, sim. Claro, o Ganso tem toda essa qualidade. Vai chegar na Europa e vai destruir. E o Sidorff já vem e... E tanto o Sidorff foi categórico esse dia que a realidade se provou. É, tava com certo. Porque ele falou... Na Itália não faz isso não. Por quê? Porque não deixa. Na Itália os caras dá no meio. E sim, era isso que aconteceria. Então assim, quando o Ganso foi pra Europa, a realidade se provou. Se mostrou que... Eu torcia pra que não. De verdade. Então assim, foi descabido, desnecessário e ruim pro próprio Ganso naquele momento. E o Sidorff tava totalmente certo, né? Agora, outra comparação aí que é mais recente. Eu gosto dessa auto-comparação. Exato. Do programa Domus da Boda, o nosso amado Crack Neto. Com o nosso amado Edilson também. Edilson discorda o jogador. É, discorda o Crack. Várias vezes Edilson já disse que ele é muito melhor Eduardo que Messi. E que Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. É. Que Messi e Cristiano Ronaldo ele fala que é melhor. Porque o argumento dele... É porque ele tem Copa. É a Copa do Mundo. Beleza? E aí o Veloso falou. Só sei que você foi pra Copa que você fala toda hora. Todo dia você fala que foi pra Copa do Mundo em 2002. Sim. Não jogou quase, né? Tá lá. Depois, quando foi falar do Mbappé que jogou mal a final da Champions League, que jogou mesmo, o Edilson falou primeiro que ele era melhor que o Mbappé, porque ele era muito mais habilidoso e não sei o que, mais goleador. E que o Mbappé era tipo um Mirandinha. Mas daí, viu? A gente não é saudosista. Viu como a gente não é saudosista? Pô. Então quando acontece essas coisas aqui, ó. A gente não fica defendendo o jogador de lá de trás. Não. Porque quando é... O Edilson era um monstro. Gente, quando é, é. Não tem essa. Ou seja, é impossível você falar que o Mbappé... Marcelinho é melhor que Beca. Esse aí é pau-pau. Marcelinho é melhor que Beca. Eu acho. Você acha? Se o Marcelinho fosse inglês... De verdade você acha? Acho. Se o Marcelinho fosse inglês. Essa aí eu acho verdade. É que o Beca era puta gata. E o Pão fala que eu sou... Porque eu sou um corinthiano. Mas o Marcelinho era um bom sagrado jogando bola, meu irmão. O Marcelinho era intempestivo, mas o Marcelinho... É que ele era meio... Fez mais gol, mais gol de falta. Dodói na cadeia. Sim. E jogou no futebol brasileiro de alto nível. Mas enfim. E ó, baita da comparação. Essa aqui não é pior não. Essa aqui é boa. E é uma comparação que você fala, caramba, Riquelme e Alex. Você vai falar, caramba, o Alex tem mais gol que o Riquelme, hein? Riquelme e Rivaldo. Caramba, mano. Você vai pensar. Sim. Rivaldo eu acho melhor, mas você pensa, você fala. Tem uma aqui que não tá aqui. Quem que vai ser melhor? Só o futuro de Irak. Ah, o Willian Carley. Esse aí é maravilhoso. Tyson ou Messi. O futuro de Irak quem vai ser melhor. Mas tem outra também. É. Do Cittadini. Gil e Kaká. Verdade. Lembra? Sim, lembro. Quem vai ser melhor? O Gil. Kaká surgindo no São Paulo. Sim. Gil no Corinthians. Corinthians campeão em cima do São Paulo. Comentários. E aí, Roque Cittadini falou assim, não tô nem aí pro Kaká. Eu tenho o Gil. O Gil é melhor que o Kaká. É melhor. E a gente viu que não. A realidade se mostrou. Acho que nem na época ele falava, não, o Gil não é melhor. O Kaká nunca ganhou quatro esfirras por fazer gols no Juventus da Mota. Sim. O Gil, depois do Corinthians. Não existiu. Não foi perto do que ele foi no Corinthians. E assim, ele jogou no Inter, jogou no Cruzeiro. Ele jogou bem, hein, Eduardo? Não jogou nada de espetacular, gente. Pelo amor de Deus. E ele jogava com o Ricardinho e com o Kleber ainda, que eram dois monstros. O Gil era um Clayson bom. Você não acha? Tô errado? Não. Você acha que o Gil era muito superior ao Clayson? Em dado momento, sim. Era um Clayson bom. É um Clayson que deu certo. Entendi. Maravilhoso. Mas enfim, né? Ainda tem outras que a gente pode fazer aí, mas você pode dizer nos comentários. Outras que a gente pode fazer. Tem. Só comentar aí. A Cintura do Iane Carlete, Tyson e Messi é maravilhosa. É clássica. Incrível. Lembre de outras. Fala o jornalista pra gente ir atrás, pra gente fazer as comparações. Eu lembro da sempre do Noriega elogiando o André, que era uma coisa descomunal. Eu lembro do Casagrande comparando aquele Corinthians do Marloni com a seleção brasileira de 82. Ah, também temos o Julio Dantas falando que o Pedrinho vai ser o novo Messi, substituto do Messi no Barcelona. E ainda fez a comparação. Mas enfim, comente aí, eu quero saber. Faz o cocô. Curta, comente, compartilha. É muito importante. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau. Até a vez que o Ederson fez aqueles dois gols, eu falei que ele lembrava muito Paulinho. Nossa. Tava empolgado. Tava empolgado. É, você é assim, né? Você é assim. Corinthians.